Alô? Tarde. Aqui é Pedro Lourenço. Tudo bem com você? É Junior Santos, tá falando? É, Jacaré que tá falando, mas Pedro Lourenço conheço não, pô. Quem é você? Pedro Lourenço, dono do Mercado BH, dono do Cruzeiro. Pô, Mercado BH, putz, só conheço Guanabara. Cruzeiro nunca ouvi falar, não. Tá tudo bem aí, cara? Você não ligou errado, hein? Não liguei errado, não, rapaz. Eu tô aqui pra te oferecer pra você sair do Botafogo e jogar aqui no Cruzeiro com um salário bão demais. Oitocentos mil reais. Que que você acha? Epa, salário bão, hein? Salário bão, mas tem alguma bonificação? Como é que é? Todos esses oitocentos mil reais, na verdade, não é dinheiro não, tá? É tudo em promoção de caixa de leite, parmalate, de carne, tudo bão do Mercado BH. Tá bom? Alô? Acho que aí ficou balançado, hein? É impossível parar, gente, o tal Júnior Santos. Que promoção de caixa de leite, de carne, tá doido, rapaz? Pediram, né? Pediram, pediu pra levar essa zoeira aí. Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo. O Júnior Santos é do Botafogo, o caso já tá encerrado. Acho que nem começou o caso. Enfim, talvez essa ligação tenha sido desse jeito, exatamente desse jeito, né? Aí ligaram lá pros rapazes lá, Nicola, Thiago e Fernandes. Ó, tá balançado, hein? Enfim, aí estão espalhando fake news até agora. Vamos lá, galera. Vamos falar do que interessa. Vamos falar de Botafogo. Inclusive, o Júnior Santos é tão Botafogo que o Botafogo até colocou o Júnior Santos no seu perfil hoje, na divulgação do Twitter, convidando a torcida pra amanhã prestigiar no treino aberto o Botafogo, levando, é claro, as suas doações para as famílias no Rio Grande do Sul. A situação no Rio Grande do Sul ainda é calamitosa. E o Botafogo aí participando de mais uma ação social muito bacana, de forma inteligente, prestigiando o seu torcedor, o seu público. Tá todo mundo com saudade do Newton, né? Tá todo mundo com saudade de jogo do Botafogo. É mais uma oportunidade pra gente aproximar o torcedor dos jogadores. E principalmente dele. Júnior Santos, mais alvinegro do que nunca, mais Botafogo do que nunca. Finalzinho desse vídeo? Finalzinho, tá? Vou trazer aí só um resumo dos bastidores de toda essa situação, pra gente colocar uma pedra em cima disso. Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa, né, galera? Vamos falar de coisa maravilhosa. Afinal de contas, o Botafogo tá vivendo um momento mágico. E eu peço a você também dar uma moral pro canal Gigante Glorioso. Já na rota dos 104 mil inscritos, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito. Se já for inscrito, taca o dedo no like, porque é esse like que faz com que esse vídeo chegue a mais botafoguense no Brasil e no mundo. Agradeço demais a moral diária que vocês dão aqui. Alô, galera do grupo de membros. Alô, Gervásio, vai colocando. A galera é membro do canal Gigante Glorioso e ainda não tá no grupo do WhatsApp. Tá perdendo aí o nosso bate-papo, as promoções, enfim. Coloca aí o número, Gervásio. É isso aí, ó. Manda um recado se você for membro do canal. Ah, eu quero ser. É só chegar na página do YouTube e clicar em Seja Membro e aí automaticamente você escolhe lá o seu pacote, você se torna membro do GG e o Gervásio te joga no grupo do WhatsApp, tá certo? Galera, ontem assistindo um debate na ESPN, eu tenho visto a imprensa de São Paulo elogiar muito mais o Botafogo do que a imprensa do Rio de Janeiro. A imprensa carioca percebe que ela tá com um problema aí, né? Ela tá com muitas ressalvas. achou, sei lá, não sei se é ciúme. Enfim, eu achei estranho. O cara na transmissão de Botafogo e Vitória lá, o repórter, perguntou se foi sem querer o gol do Luiz Henrique, mas pro Pedro e não perguntaram, né? Tem algumas coisas que a gente entende, mas finge que não entende. Mas eu tô vendo a imprensa de São Paulo, principalmente do grupo ESPN, muito empolgada, encantada, balançada com o futebol competitivo que o Botafogo vem apresentando, né? E não é de dar espetáculo, de dar show, nada disso. Houve partidas em que o Botafogo proporcionou um grande futebol ao seu torcedor, mas a maioria delas, o Botafogo extremamente côncio, consciente das suas limitações, principalmente em relação ao elenco, né, na última partida contra o Vitória, foram dez jogadores que não puderam estar ali na lista de relacionados, né? Dez jogadores. Então é muito consciente do que pode fazer, de onde pode mexer. Agora contra o Barranquilha já teremos mais jogadores à disposição, tá? Então esse Botafogo competitivo, ele vem arrancando alguns elogios. Agora você viu na Thumb, aí a galera mais velha ficou assim, Opa, pera aí, GG. Que isso? Você botou ali o Júlio Santos ao lado do Jairzinho? Porque ontem o Mauro Naves, da ESPN, fez uma comparação no estilo de jogo, né? E se nós pegarmos, vamos lá, resguardadas as devidas proporções, porque o Jairzinho é um gênio da bola. O Jairzinho é um grande craque formado no Botafogo. É a geração que vai substituir a geração de Ouro, de Garrincha, Didi, Amarildo, Zagallo, Quarentinha. Então essa geração com o Jairzinho, o Gerson que chega do rival, o Rogério, o Paulo César, Caju, o Roberto, entre outros jogadores que vão substituir a geração mais velha, né? Eles nascem no Botafogo, a exceção aí do Gerson, Canhotinha, né? Mas tem Afonso, tem Humberto, eles nascem ali no Botafogo, Carlos Roberto, e vão ser campeões. E vão conquistar uma série de títulos, né? Campeão brasileiro, o Botafogo vai ser bicampeão carioca, bicampeão da Guanabara, tricampeão mundial, 67, 68, 70, com essa geração. E o Jairzinho ainda poderia, em 73, ter sido campeão da Libertadores. Em 69, o Botafogo poderia ter disputado a Libertadores, mas não quis. Vocês viram como a Libertadores não era valorizada, né? Os clubes brasileiros preferiram não disputar a Libertadores de 69, que muita gente pergunta, né? O Botafogo foi campeão brasileiro de 68. Mas por que ele não disputou a Libertadores de 69? Porque os clubes brasileiros simplesmente não quiseram. Não era uma competição rentável, não era uma competição reconhecida esportivamente. Os campeonatos dentro do Brasil eram muito mais rentáveis. E os mundiais, os torneios intercontinentais. Tanto que o Penharol, sempre falo isso, né? O Penharol foi campeão intercontinental, ganhou Libertadores e ganhou do Real Madrid. E, em 67, foi disputar a pequena Copa do Mundo. Pra ver, realmente, ali, o melhor time do mundo. Botafogo, Barcelona e Penharol. Penharol estava. Se o Penharol se considerasse, não, campeão mundial, já ganhei do Real Madrid no Intercontinental, não vou disputar. Pagava-se demais esses torneios intercontinentais. E o Botafogo, com essa geração do Jairzinho, foi um Botafogo muito vencedor. Foi o Botafogo que se conhece, o mais tradicional, o maior em termos de mandar jogadores pra Seleção Brasileira, pra Copa do Mundo e tal. É esse o Botafogo forjado, principalmente, no final da década de 50 e década inteira de 60, né? Inclusive, década de 70 também. O Jairzinho disputou o Libertadores em 73, o Botafogo eliminou o Palmeiras, morreu ali pro Colo a Colo nas semifinais. O Jairzinho, é claro que o currículo do Jairzinho... Tô falando aqui do Jairzinho porque essa comparação com o Junior Santos é o estilo de jogo, né? Só pra ficar bem claro que a gente não tá fazendo nenhuma comparação além do autorizado, né? Se nós pegarmos o arranque do Jairzinho, né? É um cara que se infiltrava ali pelas pontas e vinha no arranque em direção ao gol, batia muito bem na bola. Esse Junior Santos que vem, desde aquele jogo contra o Bahia, onde ele fez aquele gol, até os jogos desse ano contra Bragantino, o cara que pega a bola e ninguém para o Junior Santos. A bola gruda no pé do Junior Santos e ele vai, 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 vai até criar uma oportunidade de gol. Até o Junior Santos artilheiro. O Junior Santos matador que recebe uma bola do Romero contra a LDU, domina e chuta. Até o Junior Santos que faz golaços. Aliás, falar do Romero aqui, né? O Romero meteu um gol olímpico logo no retorno. Só pra dizer, ó, Jota, eu voltei e voltei mesmo, né? Olha só. Olha o gol que o Romero meteu. Gol olímpico, só pra dizer, tô na área, tô na área, tá? Depois eu vou fiscalizar aí o que o Diego Hernandes fez de extraordinário pra justificar esse retorno. Brincadeira, todo mundo tá de bem, todo mundo voltou, clima tá maravilhoso, né? Mas voltando pro Junior Santos, que eu falei do passe do Romero, né? Esse Junior Santos que mete golaço contra o Vitória, com calma, drible curto, finalização tranquila. Então, essa comparação do Mauro Naves, né, com o furacão de 70, o furacão da Copa de 70, ela, resguardadas as devidas proporções, ela faz sentido. Que o Junior Santos parece um tanque quando arranca, mas esquece esse papo de El Tanque, tá? Tanque Ferreira, Tanque... Tanque mesmo, de verdade. Que que funciona, né? Quando arranca, é difícil parar o Junior Santos. Só é com falta ou a chance de gol já está criada. E o Junior Santos tem sido decisivo em assistências, criando oportunidades ofensivas, metendo gols decisivos. Então, o Junior Santos, além de ser o artilheiro do Botafogo na temporada e o melhor jogador do futebol brasileiro, até o próprio Mauro Naves na ESPN vai falar. O Hendrik, pelo Palmeiras, tá sendo decisivo assim? Acho que não. Tem jogado bem, é claro. É um ótimo jogador. Tá indo pra Europa agora novinho porque tem muito valor. O Pedro tá sendo decisivo assim no Flamengo? Não. Campeonato Carioca a gente tira de lado, né? O Cano, que ano passado foi extremamente decisivo. Esse ano não tá tão decisivo no Fluminense. Não tem como, nesse momento, agora maio, final de maio, comparar qualquer desses jogadores em termos de ser decisivo com o que o Junior Santos vem fazendo no Botafogo. Tá certo? Então, assim, essa é a comparação do Mauro Naves. Mauro, eu te entendo. Eu te entendi, tá? Por isso que eu fiz questão aqui de comparar, trazer os currículos pra aquele tipo, ah, é o estilo, entendi, é o arranque e tal. E o Junior Santos tem tudo pra escrever. É uma belíssima história. Libertadores tá aí, Junior Santos. Botafogo já tá nas oitavas. Terça-feira agora vai decidir se é em primeiro ou se é em segundo lugar. Beleza? Bom, vamos lá. Prometi pra vocês que no finalzinho desse vídeo eu ia trazer um pouquinho dos bastidores, né, de tudo que aconteceu. Vamos resumir, né, galera, que na abertura do vídeo vocês viram que a gente fez uma tirada de humor. Mas, vamos lá. O Cruzeiro oferecer 800 milhões, 870 milhões de salário e tal. Milhões. 850 mil, 800 mil reais de salário pro Junior Santos, por milhões, realmente seria difícil, né? É natural. Por quê? O Alexandre Matos acabou de chegar lá. O cara saiu em desgraça do Vasco. Agora ele chega numa outra SAF, com um novo dono. A primeira coisa que o Cruzeiro tem que fazer é mostrar o seu valor de mercado. O John Texto fez isso. O John Texto fez isso. Entramos em contato com Cavani. Entramos em contato com... A, B, C... Só jogador renomado. Jogador de qualidade, ó. Fizemos a proposta. Mas o jogador preferiu de não. Ou seja, isso é uma forma de mostrar pro mercado que você não está brincando no mercado. Então, essa atitude do Cruzeiro é mais uma atitude pra dar uma valorada no nível do Cruzeiro, né? Porque o nível do Cruzeiro de garimpar jogador tava drástico, né? Tava, não. Está, né? Pega o elenco do Cruzeiro e você vai ver que tem, no máximo, ali dois jogadores de grande destaque. O Matheus Pereira e mais um. Agora você vai ter que achar o mais um, né? Vamos ver. Bilu, Wesley Gasolina. Vai procurando aí. Então, assim. O Alexandre Matos e o Pedro Lourenço, né? Que adquiriu agora a SAF do Cruzeiro. Eles querem dar uma nova cara pra SAF do Cruzeiro. Porque a SAF do Cruzeiro tava aquela SAF muito pé no chão. O Ronaldo Fenômeno, desde que assumiu, fez questão de não iludir o torcedor do Cruzeiro. Ó, é ficar na Série A. É lutar pra não cair. É tentar, no máximo, uma sul-americana. Pô, e o torcedor não gosta disso, né? O torcedor quer firula. O torcedor quer ilusão. Tem jeito. É paixão. Futebol é paixão. Futebol não é tanto razão. E aí chega esse cara, não. O Júnior Santos é o melhor jogador do futebol brasileiro? Vamos fazer a proposta pra ele. É claro que o Júnior Santos não vai aceitar. É claro que ninguém vai trocar uma Libertadores pra jogar uma Sul-Americana. É claro que ninguém vai trocar oitavas de final de Copa do Brasil por ser eliminado na primeira fase de Copa do Brasil. É claro que ninguém vai trocar jogar com o Luiz Henrique, com o Tiquinho Soares, com o Jefinho, com o Oscar Romero. Vai chegar Alain, Thiago Almada. Pode chegar pra jogar com o Rafael Bilu, com o Wesley Gasolina. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Eu entendo a galera lá de Minas Gerais inventar que ficou balançado e tal. Entendo tudo isso. Tudo isso. Entendo de coração, tá? Mas não faz o menor sentido. E essa fome juntou com a vontade de comer do empresário do Júnior Santos, que quer um aumento salarial. Afinal de contas, o Júnior Santos é o jogador de linha com o menor salário. Então merece valorização salarial? Com toda certeza. O empresário sabe que esse é o momento. O Júnior Santos já tem 29 anos. Principalmente uma extensão de contrato aí. De repente até 2027 com o dobro do que ele ganha hoje. Vamos ver. É hora de negociar. O Júnior Santos é jogador do Botafogo até o final de 2025. Tempo pra negociar é o que mais tem. E eu fico por aqui. Um beijo grande no seu coração. Saudações, ovinegras. Fui.